Valeu-me Deus, puto. Alex ficou gordo. Coitado do Alex, mano. Aventura do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, antes de mais, já que hoje estamos em dia de saudações, deixo-me saudá-lo também, por conseguir ter, de facto, um dos maiores governos da Europa e do mundo, proporcionalmente. É um recorde digno, sobretudo, para um Governo que dizia querer reduzir gorduras da administração pública. É um excelente sinal, porque não começar assim, de facto, é um excelente sinal para os portugueses. Como temos pouco tempo, e o tempo é para cumprir, várias questões que gostaríamos de lhe questionar, Sr. Primeiro-Ministro, em relação a este Governo apresentado, que é mais um programa de entretenimento do que de Governo, em bom rigor. Sobre a saúde, ainda hoje, o Tribunal de Contas voltou a alertar para a insustentabilidade de ADSE. O que é que propõe sobre isto? Absolutamente nada. Um zero e um vazio que temos que enfrentar. A falta de medicamentos para doenças fundamentais. Devia envergonhar um Governo com estas dimensões. Mas não. Nada temos sobre isto. Temos de melhorar a saúde como se fosse uma coisa assim programática e vaga. Hoje é um dia especial, Sr. Primeiro-Ministro. É o dia em que um ex-Primeiro-Ministro socialista está a ser ouvido num tribunal por corrupção. E o que é que este programa de Governo nos traz sobre corrupção? Absolutamente nada. Vai ou não trazer de novo um enriquecimento ilícito, redefinido, naturalmente, talvez como deveres declarativos, a este hemiciclo? Vai ou não trazer efetiva proposta de incompatibilidades entre membros do Governo e negócios com empresas que negociaram com o Governo e que envergonhariam qualquer democrata que se preze? Vai ou não o Governo ter esse plano contra a corrupção e de incompatibilidades vitalícias, eventualmente, entre quem negocia com empresas e depois vai trabalhar para essas empresas? Temos hoje aqui o Sr. Ministro da Administração Interna, que eu também felicito. E, mais uma vez, temos um programa que diz querer uma segurança... Esperem lá, só um bocadinho. Pica-me-lhe. A ADC é grande abuso. Também a minha avó tem boas vantagens com isso e ganha boa reforma. Ok. Porquê que a ADC é um grande abuso? Explica-me. Assim muito rapidamente. É que eu acho que há boa ignorância à volta da ADC, é, man. A maior parte da malta é super ignorante em relação à ADC, é, man. E é isso que me chateia também um bocadinho. Portanto, aí o que é que a ADC é um grande abuso? É isso que eu quero perceber. Tipo, expliquem-me. Qual é que é a cena por trás disso? Que vos incomoda assim tanto. Como operações aos dentes. Ok. Tem boas descontos. Sabes quanto é que os funcionários públicos que têm a ADC descontam todos os meses para... Não fazes mais descontos, mano. Não fazes. Garantido. 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 Estou-te a dizer porque os meus... Eu pago seguro de saúde. Eu pago seguro de saúde. E pago muito menos. E tenho o mesmo desconto quase. Já tive a ADC, porque sou filho de professores. Tenho quase a mesma cena. Tenho... Pago quase exatamente a mesma cena que eles. E pago muito menos. Desconto muito menos. Eu acho que é que o Estado pega no dinheiro da ADC para injetar na saúde. Digo-te já. Claro. A ADC é só um seguro de saúde para a função pública. Os meus pais descontam como o caralho para a ADC. A maior parte dos funcionários públicos descontam uma grande parte do ordenado para a ADC, meu. Eu vou-vos dar o exemplo. Tipo, eu não... Pá, valores concretos não vos vou dar porque não é o meu ordenado e não me cabe a mim dar. Mas sei de situações em que... Por exemplo, os funcionários públicos descontam para aí, na boa, 30% do ordenado. Man. Jesus Christ, não é? Sim, é tipo... Sim, é basicamente um... É basicamente um seguro de saúde, meu. É um seguro de saúde, meu. Para o... Para o setor público. Mas qual é o problema disso? Qual é que é o drama? Eu acho que também se devia... Eu acho... Eu sou da opinião que devia-se abrir a ADC para a maior parte da malta com um custo. Ok? Eu acho que isso devia ser possível. Agora, pá, man. Verdadeiramente não digam que aquilo é uma cena que é de borla, não é, meu? Os funcionários públicos descontam que se farta para essa merda. E aquilo já está a dar buraco porque a maior parte dos... A maior parte dos hospitais e o caraças estão a retirar os acordos, meu. Agora, por acaso, já estão a restaurar. Mas retiraram durante muito tempo, meu. Pá, man. A segurança interna mais robusta. Imaginem-se. Qualquer um de nós poderia dizer isso. Onde é que estão as medidas para combater as esquadras fechadas em vários pontos do país, Sr. Primeiro-Ministro? Onde é que estão as medidas para combater o suicídio nas forças policiais? Um dos maiores da Europa que nos devia envergonhar a todos. Onde é que estão? Não. Estamos preocupados com aumentar a idade para as touradas. Não a idade da mudança de sexo, mas a idade das touradas é que temos que aumentar. Esquecemos, portanto, os problemas fundamentais. Os problemas da tal progressividade, que ainda hoje soubemos que afinal vem aí mais progressividade de IRS. Sr. Primeiro-Ministro, estamos a penalizar quem trabalha mais, quem se esforça mais, quem quer dar mais ao país. Sempre. E o que o Governo traz hoje aqui é vamos ter mais progressividade, que é o mesmo que dizer vamos sufocar mais a classe média. Deixe-me dizer-lhe isto, Sr. Primeiro-Ministro. Chamou ao líder do PSD populista. Não foi o Dr. Rui Rio que hoje foi populista. Era o Sr. Primeiro-Ministro que devia vir aqui, numa negociata de lítio qualquer, numa junta de freguesia socialista, e lamentar que isso tivesse ocorrido em vez de promover a ministro quem levou a cabo esta negociata. Era isto que devia fazer hoje e não atacar verdadeiramente o líder do PSD. Uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, que esta sim é importante do ponto de vista das suas próprias prioridades. Disse e disse, disse, disse e disse várias vezes, disse e disse várias vezes, que este seria o Governo do Crescimento Económico. Mas disse que era o Governo do Crescimento Económico com mais dinheiro para as famílias. O que lhe queremos perguntar não é com conversa, é medidas concretas. Como é que o IRS vai ser definido para dar às famílias que vivem sufocados em impostos, hoje, mais dignidade, mais força e mais, sobretudo, mais capacidade de viver, sobretudo nas grandes cidades onde os preços começam a sufocar essa tal classe média que tanto diz defender. Era isso que nós esperávamos do Governo hoje. E era isso que esperávamos que hoje o Governo viesse aqui a defender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro. Agora eu queria ver a resposta. Eu queria ver a resposta do... Isto está a cena, o canal... Espera aí, isto é do PSD. Eu queria era, basicamente, ver... Era o Costa a defender-se destas cenas, meu. Disse-me muitas vezes. Não disse-me muitas vezes porque as pessoas também estavam a falar por cima dele. Portanto, foi por aí mais. Mas eu queria ver a resposta do António Costa. Porque definimos que a Assembleia não é uma tabacaria. Sr. Presidente... O Primeiro Ministro das Finanças de um carpinteiro... Ok, deixem-me ver aqui o Rui ver a falar. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Governaremos com humildade, mas com ambição. Sabendo que os desafios são muitos, mas também com a confiança de os superar. Pois é, uma realidade. Confiança assente na experiência dos últimos quatro anos de governação. Confiança assente na consistência de uma estratégia que definimos numa agenda para a década. Confiança assente na coerência com que a vimos prosseguindo. Confiança assente na determinação e no rigor com que planeamos e executamos cada etapa dessa agenda para a década. E confiança, sobretudo, nos recursos de Portugal, na capacidade dos portugueses e na nossa vontade coletiva de nos unirmos no nosso compromisso comum, que é o futuro de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é engraçado, é sempre o mesmo que é. Uns discursam, o partido aplaude, os outros ficam calados. Quando uma parte discursa, o partido aplaude, os outros ficam calados. É sempre assim. E estão todos a ler de um papel. O que eu gostava era que não viesse aqui alguém... Pá, tivesse os tópicos, pronto, tudo bem definidos, mas que soubesse falar, meu. Pela própria cabeça e não tivesse a ler de um papel, meu. E eu achava que isso é que era importante. A cena é que muita gente fala, mas não está no governo, para saber, tipo, aqueles partidos que queriam um ordenado mínimo para 900 falarem. Como assim, Picaminho? Não estou percebendo o que estás a dizer, Manu. O quê? A cena é que muita gente fala, mas não está no governo, para saber, tipo, aqueles partidos que queriam... Ah, ok. Estou a perceber. Estás a falar dos partidos que querem... que queriam um ordenado mínimo a 900 euros e que não sabem o que é que é estar no governo. Pá, eu concordo plenamente contigo, Manu. Acho que sim. Acho que muita da conversa é essa. É aumentar o salário mínimo para um valor absurdo. Para Portugal, que é absurdo. E a realidade é que isso não é fazível. Pelo menos para já, não é? Mas é pá, é assim. Eu acho que nós temos um dos ordenados... Aliás, não acho. Tenho a certeza que temos um dos ordenados mínimos mais baixos da Europa, não é? Mas a realidade é que também está adaptado ao país, não é? É pá, não sei. Se eu acho que devia aumentar, claro que devia aumentar, não é? Agora, tanto assim tão rápido, não. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Também pelas palavras, estender o salão ao Presidente e à Mesa da Assembleia da República. Eu, há pouco, esqueci-me de fazer algo que... Tenho querido ver... Um terpinteiro para solucionar ali os cumprimentos. A minha... Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD, que eu aproveito para cumprimentar depois de tantos anos de ausência desta Casa. Fecha-me. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também ao fim de 18 anos de ausência nesta Casa. Sr. Primeiro-Ministro, os meus cumprimentos. A minha primeira questão é sobre a composição do seu Governo. O Sr. Primeiro-Ministro tem o maior Governo da história de Portugal. Depois daquela polémica sobre a eventualidade que precisávamos de um carpinteiro para solucionar ali o problema do Sr. Deputado André Ventura, quase precisávamos de um carpinteiro para ajustar a bancada do Governo. Tantas são as pessoas que aí estão. O seu Governo custa mais dinheiro e é pior. Eu estimo que este alargamento do Governo custe qualquer coisa como mais de 50 milhões de euros aos contribuintes. E tem problemas, vai ter seguramente problemas de articulação. Tem tantos roteiros, se calhar precisava também de um roteiro para a gestão do Governo, tantas são as pessoas que vai ter de gerir. Eu vejo o Rui Rio a ler muito menos do que o Costa, por exemplo. Haverá mais gente no Partido Socialista sossegada? Mas isso é o que eu digo, eu não vejo ninguém a falar sobre isso, pá. Eu não vejo ninguém a falar sobre a merda da lei do arrendamento, é ridículo. Porque se te via literalmente, e eu sei que há muita malta que diz Ah, mas como é que tu consegues, não sei como é que tu conseguirias obrigar os os inquilinos, aliás não os inquilinos, os arrendatários, os senhúrios, a praticar esses preços. Pá, se fosse por lei, é óbvio que ia haver gente a continuar a fazer por fora, meu. Claro que sim, mas isso tinha que ser controlado, não é? Pá, na realidade, eu acho que é uma javardice, meu. As pessoas não conseguem morar em Lisboa, meu. É mesmo absurdo. E quem diz Lisboa diz o Porto, é a mesma merda. E outras zonas, já a margem sul está igual. Está tudo igual, guys. Isto está a ficar impossível. E já está a aumentar. O problema é que imagina, a malta, eu percebo que isto é assim. Obrigado, Heito. Obrigado pelo plano, meu. Thank you very much. God's best, everyone. Obrigadíssimo, meu. Thank you very much, meu. God's best, everyone. Já vamos falar sobre isso, calma. Sim, o IMI também é outro, mas já vamos aí. A questão é esta. Não, Leandro, não vou. A questão é esta. Vejam esta cena, meu. Vejam esta cena. Nós temos um problema que é, o nosso país está muito dividido. Que é, nós temos muita gente a falar, a viver nas grandes cidades. Temos muita gente a viver em Lisboa. Ora, como é que estamos ao nível dos debates, a medida a adotar é aumentar o IMI a completar e o escuro. Thank you very much, my friend. É nomeando as absurdas, nomeando uma equipa independente que avalia o valor médio para cada zona. Obrigado, meu. Thank you, meu. Obrigado. Ora, como é que estamos a nível de debates, a medida a adotar é aumentar o IMI a proprietários com rendas absurdas. Nomeando uma equipa independente que avalia o valor médio para cada zona. Pá, é uma proposta. Agora vamos analisar a situação que eu estava a falar e o problema geral das coisas. Que é, não há gente suficiente a chatear-se com isto, ok? Pelo menos que eu tenha noção, não há gente suficiente a chatear-se com isso. Pelo menos que eu veja, não há. E vou-vos explicar porquê. Ponto número 1. Há muita gente a viver nas grandes cidades. Há. Mas também há muita gente a viver fora das grandes cidades, ok? Nas zonas, pá, que se costuma apelidar a berça do país, ok? Pá, há muita gente a viver no Alentejo. Há muita gente a viver na Beira Alta. Há muita gente a viver nessas zonas que não se interessa por isto. Não se interessa minimamente por isto. Porquê? Porque não é essa gente que se queixa exatamente. Essa gente não se vai queixar. Porque essa gente tem umas rendas baixíssimas, ok? Porque é normal. É super normal. Para o número de habitantes que têm naquelas cidades, quase que lhes deviam pagar as pessoas para irem para lá morar. É uma realidade. Pá, há cidades em que as rendas são baixíssimas, meu. Baixíssimas. Agora, a verdade é esta. É porque há um desinteresse de ir morar para lá, correto? Lisboa tem uma procura absurda, atualmente. Porque maior parte dos empregos, maior parte do fruto de trabalho deste país, pelo menos... E vocês têm que ver isto desta maneira. Que é, cada vez há mais malta instruída. Há uns 20 anos ou 30 anos atrás, não havia tanta gente licenciada, mestre, doutorada. Não havia. Não havia. Cada vez há mais pessoas instruídas, ok? Porque isso foi uma coisa que foi promovida pelos governos, ok? O que acontece? Com o aumento das pessoas instruídas, é natural que as pessoas que acabaram de se licenciar e etc., procurem trabalho nas grandes capitais, nas grandes cidades. Porquê? Porque é lá que estão as oportunidades para esses trabalhos, percebem? Porque, obviamente, a malta que não era instruída antigamente, trabalhava em qualquer sítio. E as pequenas cidades e as zonas rurais do país estavam cheias de pessoas, porque havia muito trabalho para oferecer a essa malta que não estudava, certo? O que é que se passa hoje em dia? Como há cada vez mais malta a estudar, há cada vez mais malta a vir para Lisboa e Porto, certo? Conclusões. Está impossível, ainda para mais, para agravar essa situação de que cada vez mais malta de fora procura casa aqui em Lisboa e Porto e Coimbra, por exemplo, vêm turistas de fora comprar aqui, pá, casas a pontapé ou a rendar, neste caso os Airbnbs e etc. têm um poder de compra muito maior do que o português e têm muito mais possibilidade de pagar rendas altíssimas. Portanto, os inquilinos, se vocês fossem um inquilino ou se vocês fossem um senhorio, a quem é que vocês preferiam alugar a casa? Em termos de negócio, a um português que vocês sabiam que precisava da casa, mas que não tinha poder para vos pagar uma renda de 900 euros? Ou um estrangeiro qualquer que chegava lá e vos bancava de 900 euros na boa por mês? A quem é que vocês preferiam arrendar a casa? Obviamente que é o turista, certo? É um negócio isto. Portanto, porquê que não há muita gente a queixar-se mesmo nas grandes cidades? A malta que não consegue pagar queixa-se. Ou seja, a classe média baixa queixa-se muito. A malta que, mesmo dentro da classe média baixa, que não se queixa, é a malta que tem imóveis para arrendar. E é a malta que pratica esses preços de merda. Percebem? Esses não se queixam. E há muita gente a lucrar muito com este negócio. Acreditem em mim. Porque há malta que neste momento deixou de viver nos sítios onde morava para ir arrendar uma casa na periferia da cidade, aluga a casa deles no centro, a mil e tal euros, e consegue viver só da porra da renda que está a fazer às pessoas. Mano, isto é normal? Não é. Pá, não é normal. Eu nunca pensei ver Lisboa a ter os mesmos preços que Paris, meu. É absurdo, literalmente. É mesmo absurdo. Eu nunca vi, na minha zona, eu moro em Casal de Câmara. Casal de Câmara é na periferia da cidade, meu. Mais do que periferia. É quase o cu de Lisboa, ok? É pá, não é perto, ok? Eu acho que já meteram aqui dos anúncios a Twitch. Aquilo. Qual aquilo, Costa? Não sei de quem estás a falar. Não é muito, não é perto. É, pá, é relativamente perto, entre aspas. Pá, ia, sei lá, ficar a 15 quilómetros do centro de Lisboa, ok? Mas ainda é longe, é na periferia, ok? É no cu. Se vocês forem ver um mapa de Lisboa... Ah, isso eu já tinha visto, Costa. É uma das medidas novas, eu sei, eu sei. Se vocês forem ver um mapa de Lisboa, é no cu, ok? De Lisboa. Conclusões. Sabem a quanto é que estão as casas na minha zona, meu? Eu já vi casas na minha zona a 700 e tal euros, mano. É ridículo, meu. É completamente ridículo. 700 euros, meu. 700 euros. É absurdo. É mesmo absurdo. É mesmo absurdo. Não faz sentido, ok? Pá, eu vou-vos dizer. Eu, para arrendar uma casa com a Sara, que arrendámos, tivemos uma sorte descomunal. Literalmente. Tivemos uma sorte, pá, descomunal. Porque aparecem cenas fixas, mas é bueda raro. Então, percebem? Bueda raro, meu. Eu moro em Sacavém e pago 1.300 euros por um T4. Na minha terra fundão pago 400 euros por um T4. Pronto, estás a ver? Mano, como é que em Sacavém estão a pedir 1.300 euros por um T4? 1.300 euros, mano. Por um T4, mano. Pá, é um T4, certo. Mas porra, mano. Valha-me Deus. Percebem? 600 euros renda 700. Não faz sentido, meu. Não faz sentido nenhum. Não faz mesmo sentido nenhum. Neste momento é impossível vocês mudarem-se sozinhos. Eu tive a sorte de conseguir por causa da Sara. Mas é, mas é... Eu já estou, já estou, Zé. Já estou. Estou aqui a trabalhar, basicamente. Mas estou. Mas estou a viver fora daqui. A questão é... Tenho aqui o estúdio e não sei quem. Ainda não mudei nada porque, pá, sinceramente prefiro ter as coisas aqui porque vizinhos e etc. Mas tecnicamente já estou. A questão é... Pá, eu e a Sara conseguimos arranjar uma casa fixe a um preço ok, justo para a zona. E mesmo assim é caro, não é? Mas é justo para a zona. Mano, mas foi um achado. Percebem? Olá, chinga. Só que falámos disso há uns bons meses atrás e na altura não tinhas a menor noção da realidade. Dizias que arranjavas casas na boa na tua zona. Mano, e eu cheguei ali. Vou dizer uma coisa. Eu cheguei a encontrar. E há, e há casas aqui na boa. Mas lá está. São achados, puto. Existem. Estás a ver? Elas existem. Ok? Eu tenho toda a noção. Dos meses atrás que falámos, eu tinha toda a noção de como é que as coisas estavam. Estava igual, meu. E eu continuei a arranjar uma casa. Eu continuei a arranjar uma casa a um preço normal. Tens é que procurar. Claro que existem. Chacal, eu estou a alugar uma porra de uma casa, mano. Não me venhas dizer a mim. Existem, puto. Também não podemos ser assim, meu. Não podemos ser assim. Se me vais dizer romar e eiro, claro que eu te vou dizer que claro que não. Agora, na minha zona, claro que existem, puto. Eu há uns meses atrás... Sim, um ano. Eu há uns meses atrás... Tinha... Exato, trabalha na Remax. Eu há uns meses atrás encontrei uma casa aqui, salvo erro, 300 e quantos? 300 e qualquer coisa. Mas era uma casa... Era um T2 completamente renovado. E encontrei. E só não mudei para lá, nesse momento, porque não tinha dinheiro para estar a pagar as merdas todas que ia ter que pagar. Porque a casa estava vazia. Ia ter que pagar as merdas todas para a casa. E não tinha dinheiro e só não mudei nessa altura. Por causa disso, meu. Percebem? Fui visitar e era de uma pessoa conhecida. Fui visitar e era de uma pessoa conhecida. E a renda era essa. Portanto, man, existem casas dessas, meu. Existem casas dessas. E eu estou a arrendar uma casa que, pá, para a zona em que está, não é cara, estás a ver? Não é cara. Agora, a questão é esta. Man, as pessoas têm que ter... Têm que procurar muito. Lá está. O problema é esse. É que as pessoas têm que procurar imenso. E são achados. São mil cães a um osso. E as únicas coisas que não... As coisas que não se sabem. As coisas que não se sabem são aquelas que estão para arrendar. Ou seja, aquilo que vocês têm que procurar é nos cafés. A malta conhecida. É isso que têm que procurar. Porque há malta que não quer alugar as casas a esses preços absurdos. Porque também não quer alugar as casas a pessoas estranhas. Mas existem, ok? E há. As rendas no bairro alto são absurdas mesmo. Mas lá está. É para o pessoal desconhecido. Estás a perceber? Era desta casa. Pronto. Estás a ver aqui, meu. É... É uma situação. Estás a ver? Pô, liga a mim. É o que vai dar futuro. Casais a três para se pagar a renda da casa. Pá, Trigger. É assim. Eu vou-te dizer uma coisa, mano. No Brasil existe muito essa política. Que é as famílias mudam-se todas para uma casa e ficam todas a pagar a renda. A família fica toda a pagar a renda. E moram tipo sete gajos, oito gajos, vinte gajos numa casa. Estás a ver? E isso acontecia aqui em Portugal. Os próprios brasileiros faziam muito isso. Pá, e eu sinto que isso vai começar a acontecer aqui. Em Portugal. Cada vez mais vais ter irmãos a alugarem a mesma casa. Juntos, em casal. Tipo, imagina. Vocês têm um irmão. O vosso irmão tem namorada. Vocês têm namorada. Mudam-se os quatro para uma casa. Isso cada vez mais vai acontecer, meu. Percebem? Exato. É porque não dá. Estão a ver, time? Não dá, meu. Não há maneira de vocês pagarem uma coisa aqui. Percebem? Com os ordenados como estão. Depois não há progressão de carreira. Pá, não dá. Eu tenho uma notícia que nem sei se é verdade ou não, mas tem sentido. Diz, com os ordenados. Diz lá. Sendo é que o governo não faz nada. Mas é essa a cena, meu. É essa a realidade. Não vejo nada a ser feito, meu. E já vi ter zeros a 300 euros por mês. Mano, eu já vi pior do que isso, puto. Já vi estúdios aqui em Lisboa a 500 euros, mano. Estúdios, puto. Estúdios. Qualquer dia começam a alugar garagens. O pessoal vai viver para garagens, mano. Eu vejo isso a acontecer, por exemplo, em Mantarrota, no verão. Que alugam as garagens aos turistas. Que vão para lá fazer a época balnear. E o pessoal fica lá a viver numa garagem durante duas semanas. Já vimos contentouras. Mano, nós vimos contentouras em Sacavém a 600 euros. Contentouras, guys. Daqueles onde eu tive alas. Estão a ver? Isto também é o absurdo da questão, ok? Mas, Mano, não faz sentido. Não faz muito sentido. Não houve mais lugares para distribuir, mas tem o governo mais caro e maior da história da história de Portugal. Só para a colusão territorial tem uma Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. Uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Uma da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Sim, pois é isso. Mas não é perto do Porto e Ordenamento do Território. Corrijam-me se estiver enganado. Eu não conheço assim tanto do Norte para vos dizer onde é que fica Esposendo. Portanto, corrijam-me se estiver enganado. Esposendo é perto do Porto, certo? 50 quilômetros. Foda-se. Ridículo. Isso é ridículo. Estes secretários de Estado vão ter muita dificuldade se não tiverem um roteiro para saber exatamente em que áreas devem agir, independentemente da ação dos outros. Eu já vimos um Governo com um Secretário de Estado da Cultura. Já vimos com um Ministro da Cultura. Já vimos com um Ministro da Cultura e um Secretário de Estado da Cultura. Agora temos uma Ministra da Cultura, dois Secretários de Estado. Portanto, multiplicam-se os Ministros e no âmbito dos Ministros multiplicam-se os Secretários de Estado. É preciso vir ao tempo de Vasco Gonçalves, quarto Governo Provisório, para encontrarmos um Governo com 62 elementos. Vossa Excelência tem 70 elementos. Tem uma coisa, Sr. Primeiro, você pode fazer o Governo que quer, com 40, com 50, com 70 ou com 80. Agora fica com um recorde nacional que eu nunca gostaria de ter tido, que é o recorde nacional de ter o maior e mais caro Governo da história toda de Portugal. A outra questão... Pá, isto é uma grande cena, meu. Isto é uma grande cena. 70 elementos no Governo. 70 elementos no Governo. É porque eles estão mesmo à vontade, vou-vos ser sincero. Eu não votei no PS. Mas também, verdadeiramente, pelos últimos 4 anos, votar PSD também não ia votar de certeza. Pá, não faz sentido. Não faz mesmo sentido. Eu acho que não faz mesmo sentido nenhum. Como é que temos 70 elementos no Governo? E pá, se é assim, se fosse justificado... Eu quero ver a resposta de António Costa, porque queria perceber qual é que é a justificação que ele tem. Eu queria ver qual é que é a justificação que ele tem para ter 70 elementos no Governo. A outra questão também tem a ver com a composição do Governo. A questão também tem a ver com a composição do Governo. Está sempre a voltar atrás, mas também não vai. E tem a ver com uma promoção e uma despromoção que o Sr. Primeiro-Ministro fez. A despromoção que fez foi do Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno. Aquele que era exibido, não só na campanha eleitoral, como nos últimos meses, como quase, não é quase, chegavam a chamar o Ronaldo das Finanças, o Ronaldo é despromovido na hierarquia do Governo e penso que mais, porque nem sequer está agendado o Sr. Ministro das Finanças falar na apresentação do Governo, não fala aquele que era o emblema máximo daquilo que o V. Exª tinha para apresentar. A minha questão é a seguinte. Esta despromoção do Sr. Ministro Mário Centeno, perante isto, V. Exª pode dizer a esta Câmara e aos portugueses que o Sr. Ministro Mário Centeno não vai sair do Governo durante o próximo ano, designadamente quando terminar a presidência do Eurogrupo e ao mesmo tempo, mais ou menos, terminar o mandato do Governador do Banco de Portugal. pode afirmar aqui que o Sr. Ministro Mário Centeno está de pedra e cal e não é um ministro a prazo. A outra questão tem a ver com a promoção e a promoção aqui é do Secretário de Estado de Energia, que deixou de ser o Secretário de Estado de Energia para ser a Junta de Energia, portanto o segundo na hierarquia do Governo. Todos nós vimos as notícias sobre a exploração de Lítio no Norte de Portugal, em que o Sr. Secretário de Estado... Eu não vou, mas essa questão que estás a dizer é muito pertinente, mano. 230 pessoas num Parlamento é absurdo, mano. Para, para... Reduxer, come on, mano. Man, é mesmo estúpido, puto. É mesmo estúpido, mano. É que, se vocês forem a ver, há tipo 20 gajos que falam no Parlamento e os outros estão lá a coçá-los, literalmente, meu. Literalmente, meu. Há 20 gajos que falam e estão lá não sei quantos a coçá-los, literalmente. Eu gostava de saber quantos desses é que falam quando o Sr. Primeiro-Ministro não vai lá. Mano, a questão é... Oh, antes estás a dizer que o Reino Unido tem 600 e tal. 650. A questão é... Mano, tu queres comparar o Reino Unido? O Reino Unido são vários países juntos. Correto? Já viste que Portugal é um paizinho com 400 e tal quilómetros de costa? Mano. Exploração de lítio a uma empresa que tinha 3 dias de existência, que tinha sede numa junta de freguesia do Partido Socialista, constituída com o capital mínimo que é possível constituir uma sociedade anónima, 50 mil euros para o negócio da ordem dos 350 milhões de euros, e concessionou sem estudo de impacto ambiental, quando, ainda antes, um pouco tempo antes, na Covilhã não tinha dado uma concessão, precisamente porque não havia estudo de impacto ambiental. Por isso, a minha questão relativamente a esta promoção é a seguinte. Ao ser promovido, Sr. Primeiro-Ministro, ao promover o Secretário de Estado, João Galamba, está em condições de dizer a esta Câmara e de dizer ao país que, no plano legal, no plano político e no plano ético, o Sr. Secretário de Estado da Energia agiu bem, agiu sem qualquer maca. é esta a pergunta que eu lhe faço. Está em condições de dizer isso ao país? O grupo parlamentar do PSD, uma vez instalado o Parlamento e as comissões do Parlamento, não vai seguramente deixar cair esta matéria, porque é nossa obrigação que se fique claro aquilo que aconteceu, Sabe o que é que eu gostava que saísse? Eu gostava que saísse uma notificação, assim, um papel, uma ata escrita com a percentagem de intervenções dos deputados no plenário. Gostava de ter uma percentagem em que cada deputado intervém quantas vezes é que cada deputado interveio durante o mandado do governo. Gostava de ter essa cena, essas percentagem... Isso devia ser divulgado ao público, legitimamente. Porque é isso que conta o que é que eles estão ali a fazer. Não é suposto um deputado que está ali ter que fazer intervenções? Não é suposto? Correto, certo? Mas a questão é, porquê que são só os cabeças que falam? Porquê que são só... É que literalmente... Deem-me um propósito. Deem-me um propósito para serem só os cabeças que falam. Isto não é uma assembleia. Não é suposto ouvirem-se várias vozes. Porquê que tens que ter um porta-vozes? Isto não faz qualquer tipo de sentido. Então tu tens uma democracia, tens um parlamento, eleges vários deputados. Cada deputado está ali para trazer um ponto de vista diferente, correto? Porquê que só falam os cabeças? Pá, não têm que ser sempre os mesmos, não é? Correto? Pá, não faz sentido... Eu percebo que seja por fins de organização. Entendo que não se possa estar aqui 20 horas a falar, não é? Percebo que não se possa estar aqui 20 horas a falar. Mas a realidade é, pá, dê-se mais espaço às pessoas para terem uma posição. Então como é que os outros... Digam-me só, como é que os outros deputados... Eu posso... Eu vou-vos dizer, eu demonstro alguma ignorância nesta questão. Porque eu não sou mesmo de todo um gajo que preste atenção a estas merdas. Mas queria perceber o que é que eles lá estão a fazer então. O que é que estão lá a fazer os deputados então? Qual é a contribuição que eles dão para esta questão? O que é que eles contribuem para a intervenção que os porta-vozes vão trazer? Eles têm uma reunião discutem todos a questão e depois vão para lá e é o porta-voz que fala por todos? Mas porquê que eles têm que falar da mesma coisa? É isso que eu queria perceber. Sabe que eles têm todos as mesmas ideias? Percebes? Ok, para votos. Mais do que para votos. Em que é que os votos me servem? Percebes? Em que é que os votos servem o país? Eles têm todos que ter a mesma opinião. Claro que não, meu. Eles representam um partido. Representam ideais. Mas não têm todos que ter as mesmas opiniões em relação a todos os assuntos, correto? Pelo menos eu acho que não. Se vocês estivessem num partido político vocês tinham que concordar com tudo o que era dito naquele... Com tudo o que era dito por cada elemento daquele partido? Convém? Não convém nada, meu. Porquê é que convém? Porquê é que convém terem as mesmas opiniões? Não percebo. Não estou a compreender. Mano, eu percebo que um partido tenha vários ideais. Por isso é que depois votam diferente. E não têm, por isso é que depois votam diferente. Como assim, heito? Não estou a perceber. Mas depois metem-nos a andar. Mas têm reuniões de partido e definem o que vão falar no Parlamento. Ok. E definem o que o porta-voz vai falar, é isso que eu quero perceber. E é tido em conta o que todos os deputados que são eleitos daquele partido propõem? Que se leva à Assembleia, ao Plenário? É isso? É assim que funciona? Se for assim que funciona não me oponho em nada. Agora, a questão é eu acho que se deve dar a palavra às pessoas, meu. Pelo menos alguma vez, meu. Pá, dêem a palavra pelo menos alguma vez a alguém, meu. É assim, se estão ali, têm que estar ali a fazer alguma coisa, meu. O que é que eles estão ali a fazer, literalmente? Percebem? Porquê é que têm um computador à frente? Qual é que é a intervenção que eles vão ter? Pois é enxasvalhado pelo outro partido. Pá, não interessa, mas demonstram a vossa opinião. Isto não é uma democracia? Iriam ver discrepâncias e isso só serviria para confundir as pessoas. Iam ser alvo de chacota para não haver consenso dentro do próprio partido. Mas a questão é, tudo certo, corte. Mas a questão é esta. Eu percebo o que tu estás a dizer. Que eles tenham que se mover como uma força, como um bloco, ok? A questão é esta. Epá! Não faz sentido. Pela minha conversa a ditadura já esteve mais longe. Mano, então eu estou literalmente a defender que cada pessoa ali dentro tenha uma voz e tu estás-me a dizer que a ditadura já esteve mais longe. Mano, o que tu estás a dizer é que não faz puto sentido nenhum. O que é que isso tem a ver com a ditadura, puto? Estás doido? Então eu estou a dizer que todos os deputados ali deviam ter uma voz. E ter uma opinião própria. E tu estás-me a dizer que a ditadura já esteve mais longe? Hein? Esta gente está toda de mo... Está toda de mo... Man, what the fuck? Que lógica que esta merda tem, meu? Sim, estupefacente. Em vez de teres uma contribuição de merda podes fazer um ponto inteligente e expor a tua opinião. Que tal? Hã? Em vez de dizeres merdice porquê que não expões a tua opinião em relação ao que estamos aqui a falar? Não era mais interessante? A merda de uma roleta. Não faço a mínima ideia, dude. Deputados são eleitos por nós para nos representar no Parlamento em votações. Certo. Eles têm os mesmos ideais mas têm opiniões diferentes, claro. Mas quando vem uma votação para mudar alguma coisa esses deputados que não falam têm direito a um voto. E isso é que eles fazem. Ah, ok. Eles vão a assembleias para ouvirem as opiniões dos partidos. É uma cena de trabalho deles. Mas tem mais que isso. Eles de ano de semana fazem outras cenas. Isso não vai... Mas que cenas? Aí, te percebes? É isso que eu estou a perceber. Eu entendo que o voto deles entre aqui e com peso. Ok? Nas medidas que sejam propostas. Isso eu entendo. Ok? Agora, a questão é esta. Desculpem-me e corrijam-me se eu estiver enganado. Ok? Imaginem que vocês tinham 20 deputados por cada partido. Que não pode... Que não pode... Não pode acontecer porque obviamente tem que haver um partido que tenha mais senão não constitui o governo. Não é? Mas imaginem que tínhamos 20 deputados 30 deputados 40 deputados whatever. Imaginem que estava assim dividido. Ok? E que tinhas um partido com um ou dois. Pronto. Qual é a diferença entre ter 200 e tal repartidos por todos os partidos e teres tipo 60 com peso de voto? Qual é a diferença? Supostamente o partido os membros daquele partido se são um bloco vão todos votar na mesma coisa. Correto? Porque já discutiram isso previamente. Não se alterar, meu. É igual. portanto verdadeiramente depois desta merda toda o que é que estes gajos estão todos aqui a fazer? É isso que eu quero perceber. Vão-me dizer que estes 230 gajos têm todos uma contribuição ativa para aquilo que se decide no país? É isso que eu preciso de saber. O que é que cada uma destas pessoas individualmente faz para fazer avançar o país? É isso que eu quero perceber, meu. É isso que eu quero entender. Mano, este gajo está-me a enervar vou-lhe dar banho. Desculpem lá, man. O gajo não está a dizer nada de jeito. Olha, vou-te dizer uma coisa aos estupefacientes. Eu não estou a fazer nada. Tu estás a fazer ainda menos que nada. Nós estamos aqui a ter um debate e uma conversa interessante e tu estás a destabilizar e a dizer merda. Portanto, man, quem é que é mais inútil? É o gajo que a teu ver não faz um caralho ou o gajo que vai dizer ao gajo que não faz um caralho que ele não faz um caralho? Quem é que é mais inútil? Pá! Isso fica-te na consciência, amigo. Vá, parabéns. Vai-te embora. É para os bancos não ganharem pó. Pois é, o que eu estou a ver. Lisboa eleger tantos deputados quanto, por exemplo, o Verja. Não fazia sentido Lisboa eleger tantos deputados quanto, por exemplo, o Verja. Ok, mas porquê que haveria de ser assim? Estás a perceber? Nunca iria ser assim. Porque, supostamente, Lisboa tem mais eleitores. Portanto, imagina, as percentagens iam ser iguais, Iam ser a mesma coisa, meu. Imaginando, Verja eleger um deputado e Lisboa eleger 3 em vez de Lisboa eleger 30 e Verja eleger 10 era a mesma merda, mano. Não é a mesma merda? Não vai dar ao mesmo? Em termos percentuais não vai dar à mesma merda? Percebes? Vai dar ao mesmo. Não vai dar precisamente o mesmo? Era igual. Pronto, é o que eu te estou a dizer. Eu percebi que tu concordaste comigo, mas depois mandaste a cena de não fazia sentido Lisboa ter tantos deputados como eleitos como Beja. E isso é a mesma merda, mano. É igual. Lisboa tem mais eleitores. Claro. Lisboa tem mais eleitores. Logo, elege mais deputados. Mas qual é a diferença entre Lisboa eleger 3 ou 5 vá e Beja eleger 1 ou 10? Percebem? Não faz sentido, mano. É igual. Para ter supostamente mais votos nesse tipo de situações. E a terminar com os pequenos partidos. Não necessariamente, Rubem. Não necessariamente. Eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mas não necessariamente. Eu entendo que para ti um partido que tenha 1% de votos se houvesse menos deputados não ia ter representante. Mas isso não é assim, meu. Claro que ia ter que ter um representante na mesma. Correto? Imaginando se virmos um espectro de 100 pessoas em vez de 200 se vocês tivessem 1% dos votos iam ter um deputado na mesma. Não iam. Não era a mesma coisa, guys. Vamos lá pensar. Ia ter um representante na mesma, guys. É igual. Não é a mesma merda. Se são 230 eles têm que ter 2,3% para eleger um representante. Correto? Não é que eu estou a dizer alguma coisa incoerente? Pá, corrigem-me se eu estiver enganado. É igual. É a mesma coisa. Não é exatamente igual, guys. Pensem nisto, por favor. Não é exatamente a mesma coisa. Não ia. É matemática. É igual. É a mesma merda. Nós termos 100 deputados ou 230 é a mesma merda. exatamente igual. Agora, a única diferença que poderia haver era se vocês me dissessem que cada um destas pessoas que aqui está teria uma contribuição direta naquilo que se decide. Percebem? É isso que eu precisava de saber. Estas pessoas têm todas um... Imaginem, eu não estou aqui a dizer que não têm. Percebem? Eu estou-vos literalmente a colocar a vocês. Eu estou a passar a batata quente para vocês. Que é, eu não percebo um caralho disto. Eu tenho que vos ser sincero. É assim, eu oiço as medidas, percebo vagamente. Eu não sou um gajo que esteja aqui a passar o meu dia a ver a Assembleia da República. Eu não sou político. Percebem? Eu vejo os debates e informo-me minimamente sobre as coisas. Agora, eu não estudei política. Percebem? E eu estou à procura da malta que estudou política para me explicar qual é exatamente a diferença e para me dizerem se cada uma destas pessoas que aqui estão têm um contributo. O chat da Twitch é o sítio perfeito. Aqui há uma mistura de pessoas incrível. Percebes? Agora, diz-me uma coisa. Que democracia foi para ti na última legislatura quando o PSA ganhou as eleições o PS juntar-se com a CDU e o Bloco de Escolha de arregularem o governo? Não foram os presidentes que escolheram esse governo? É pá, eu vou dizer uma coisa. Tecnicamente foram. Percebes? E é para isso que tu tens que estar pronto. Porque, veja, isso é um esquema do caralho mas é legítimo. Portanto, tecnicamente foram os portugueses que escolheram esse governo, meu. Percebes? Porque os portugueses separados, claro que eles nunca na cabeça deles pensaram, é pá, o PS vai-se juntar na CDU e ao Bloco de Esquerda para formar um governo. Ninguém pensou nisto. Mas é uma coisa que é legítima de acontecer, meu. E o PSD também, lá está, o Zé disse uma coisa super pertinente que é, o PSD estava ligado com o CDS. Percebem? Eu também acho, meu, eu também acho que se fosse o PSD nada se ia resolver. se é uma coisa legítima, guys, vocês estão-me a perguntar, se perguntarem ao Chi, se vocês perguntarem do ponto de vista racional se é uma coisa possível e inteligente, é e foi. Não foi depois. Mas não é, mas ao leite, ok, correto, mas a questão, eu estou a perceber o que tu estás a dizer. Eu estou a perceber o que tu estás a dizer. e tens razão. Agora, é ilegítimo fazer-se isso depois das eleições? Tu não podes fazer uma coligação depois das eleições? Aos olhos da lei, é proibido? Democracia, quando estavas a falar nos votos, espera, democracia, quando estavas a falar nos votos, é o que eu estou a dizer é que não faz sentido. Tu é que não estás a encaixar os pontos de vista no contexto certo. Meu, eu estou a tentar perceber, eu juro-te pilocas que eu estou a tentar perceber aquilo que tu me estás a querer dizer, mas eu não estou a conseguir entender o que estás a dizer, meu. Democracia, quando estavas a falar de votos. Mano, explica-me isso. Explica-me isso como deve-te ser, meu. É que não estás a ter um discurso coerente, meu. O que é que tu queres dizer exatamente com isso? Estás-me a dizer que ao termos menos deputados isso vai deixar de ser uma democracia válida, é isso? Não vais deixar de ter menos votos, as pessoas vão continuar a votar na mesma, nos partidos. Deixas é de ter este espectro de deputados gigante. o Benfica faz-te conta é campeão com 80 pontos e o Porto com 70 pontos e o Sporting com 60 pontos. Eu estou a perceber o que tu estás a dizer, que é juntar os dois, mas agora vamos ver as coisas. Oh, wait. Man, tu tens que entender que não tem nada a ver porque, man, a esquerda e a direita existem. Aqueles partidos políticos, apesar de terem divergências, têm pontos em que congregam, certo? É que não tem rigorosamente nada a ver. Futebol é um desporto competitivo, ok? Man, a política é uma coisa que é suposto haver alguma união, correto? Senão não é uma democracia. É literalmente 50 partidos a tentarem formar um regime ditatorial. Após os resultados das eleições. Eu entendo isso, Zé. Coligaram-se no meio da campanha, mas foi completamente legítima a coligação da esquerda para constituir o regime. Sinceramente, graças a Deus, com mais 4 anos de paz de esquerdão seria desastroso. Pronto, é o que eu acho também, Zé. É o que eu acho também. E a questão é, man, epá, mas tinha que acontecer. É legítimo, aconteceu. Eu percebo que muita gente tenha ficado chateada com isso e que se tenha sentido enganada. Mas era legítimo acontecer, percebem? Portanto, se calhar, devia-se pensar era fazer uma lei que não permitisse as coligações depois das eleições, dos resultados estarem cá fora. Eu ainda estou à espera de uma resposta do Pilocas em condições, mano. Que as pessoas votam para a Assembleia e não para o Primeiro-Ministro. O PS, BA e companhia tiveram mais votos juntos do que o PSD e CDS, por isso é legítimo que o PSD fosse para o poder e não passasse nenhum programa. É isso, é isso mesmo. As pessoas não votam para ter um Primeiro-Ministro lá, as pessoas votam para escolherem os representantes, meu. Quando vocês votam, imaginem, quando vocês votam num partido qualquer que não tem assim tantos votos, ok? Que não tem a maioria dos votos, vocês não estão a perder, meus caros. Imaginem que vocês votavam no Livre e vocês concordavam com as medidas do Livre. O Livre elegeu, nem sei quantos deputados é que foram, quantos foram que o Livre elegeu? Foi um? Foi só as vacinas? Ou foram mais? Acho que foi só as vacinas, não foi? Pronto, imaginem, que vocês votavam no Livre. O Livre elegeu a Joacine. Mano, para vocês foi uma vitória. Porque dentro das pessoas que já iam votar no Livre, vocês conseguiram eleger uma pessoa que vai lá representar os vossos, os vossos, vá, mais ou menos, as vossas, repá, sério, man, come on, os vossos ideais, certo? Portanto, isso não é uma derrota para vocês. eles não formaram um governo, tudo certo, mas não é uma derrota, meu. Percebem? Não é uma derrota. Pessoas, pera, tenho 18 anos e não sei de nada, entende? Mas tipo, houve pessoas a votar naqueles partidos, ou quero dizer que em que ligação eles ganham tal como aconteceu com o PSD, CDS. Por isso, só me dizem o PSD, sozinha não tinha ganho, a meu ver, corri-se-me se estiverem errados. Não estás, Gonçalo, não estás. O problema das coisas é que a maior parte da malta não está minimamente informada, politicamente informada. E pá, vamos ser sinceros, as pessoas que falam sobre política e que são entendidos não são interessantes a falar sobre política e não explicam as coisas por miúdos, meu. As pessoas que estão ligadas a política explicam as coisas como se toda a gente tivesse a obrigação de saber de que é que eles estão a falar, e isso não é o caminho, percebem? Porque há muita gente que não se interessa por política, meu. E isto tem que haver um programa, alguém que fale sobre isto, que explique à população, a todos nós, não só às pessoas instruídas, mas às pessoas que não são instruídas, de forma simples e clara, como é que as coisas fazem, meu, e o que é que se está realmente aqui a fazer e a passar. Percebem? É pá, ó a choca lá, vamos por favor afastar a fila de ações políticas desta discussão, está bem, meu? Eu já percebi que tu gostas muito do PSD, mas já chega, meu. Se o PS fosse junto com o PCP a votos, havia muitos gajos que não tinham votado neles, porque os gajos do PCP são bem ferranhos e não aceitaram essa merda. É pá, não tinham tantos votos. Óite, é uma estratégia política, mano. Percebes, bro? Se é legal, é uma estratégia política, mano. Não sendo legal, eu achava mais justo que se não fosse legal isso. de se formarem coligações depois das eleições. O que é que eu penso do Chega? É assim, eu vejo o André Ventura aqui a dizer coisas pertinentes, mas a questão é, se tivéssemos um governo do Chega, o que é que nós iríamos retirar daí? Porque eu vi a campanha eleitoral do Chega e houve lá coisas que foram de bradar aos céus. Percebem? É pá, houve muitas. Eu ainda agora vi aquilo que o... que o André Ventura disse. Aquilo que aconteceu, até porque, estranhamente, a rádio e a televisão portuguesa não deixou que o programa fosse para o ar, o programa que evidenciou estas matérias fosse para o ar antes das eleições e poucos dias depois das eleições ele já pôde ir para o ar. Portanto, mais uma razão para nós colocarmos a questão. Sr. Deputado, está previsto que a primeira pergunta e só essa possa chegar aos 5 minutos, mas de qualquer forma, como está, utilizar o seu próprio tempo, faz favor, continuar. mas então agora, rapidamente, mais duas questões. Uma tem a ver com a saúde, onde ainda agora ouvimos o discurso e, portanto, tudo aquilo que estava mal vai ficar bem, acredita naturalmente quem quer, mas há uma pergunta muito concreta que eu lhe queria... Qual a razão pela qual escreve no seu programa que jamais fará uma parceria pública ou privada durante esta legislatura? Agrada seguramente à esquerda, desagradará ao Sr. Presidente da República que queria a lei de bases feita não contra o PSD, deixou ali uma coisa híbrida, agora foi claro, é contra as PPPs e desagrada aos setores mais moderados da sociedade portuguesa. Mas isso, enfim. Agora, a pergunta que eu lhe faço é uma coisa que eu, sinceramente, não entendo. Se aparecer um privado que lhe diga que faz ou a gestão de um hospital de forma mais eficaz e por menos dinheiro, o governo diz não quer. Tem o Serviço Nacional de Saúde em muitas situações num caos. Espera, o que é que o Pilocas disse? Queria perceber. Meu, eu já me perdi no meio disto tudo porque o chat é tão... está sempre a mudar de tema mas o que estás a dizer é que, obviamente, os deputados não iriam afetar no sistema de votos. E não iria, Pilocas. Tu ias continuar a ter o mesmo poder de voto, meu. Tu ias continuar a ter o mesmo poder de voto. Imagina isto, ó Pilocas. Eu vou-te explicar isto o mais passe-treira possível. Imaginando a situação. Tu tinhas um partido que tu concordavas com os ideais, correto? Se houvesse menos deputados no geral, eu não estou a dizer que era cortar os deputados no teu partido específico. Era cortar os deputados para toda a gente. Em vez de teres 230 deputados, passavas a por lei teres que ter só 100. Desses 100, que corresponde aos 100%, cada... Tu votavas... Imagina, 20% de pessoas votavam no PSD ou no PS, whatever. Elegias 20 deputados. Havia 1% de pessoas que votavam no Chega. Um deputado. Havia 1% de pessoas que votavam no PNR. Porra, Deus queira que não. Elegiam um deputado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Estão a entender? Ou seja, isso em termos percentuais não ia afetar em nada. Aquilo que tu me estás a dizer é mas ti, tu assim elegias menos deputados, logo são menos pessoas que têm uma visão própria no Parlamento. Certo. Vocês acabaram de me dizer ainda há bocadinho que a maior parte dessas pessoas são obrigadas a ter a mesma visão que os cabeças de partido porque são eles que vão para lá falar. Portanto, qual é a puta da diferença de ter 100 ou 230? Se a maior parte desta malta não tem uma opinião própria. Tem a mesma opinião que todo o partido. Qual é a diferença? Percebem? Porque vão-me dizer isto. Será que a malta nas reuniões partidárias será que a malta que não é deputada não tem uma voz? é proibida de falar e dar o seu contributo porque não são deputados? Se tivessem menos que 1% não elegiam deputados como se tivesses menos do que 2,3% não eleges deputados, meu. É igual. É exatamente a mesma merda. Percebem? com a situação corrente. É para o chacalaca. A verdade vou-te dizer uma coisa. É verdade que o PSD esforçou para ter para tirar o país da situação em que estava. Se foi responsável ou não pá não sabemos. É óbvio que houve muita merda do PS que mandou o país para onde está. Pá casos de corrupção como o Sócrates. Agora não me venhas dizer que no PSD não há casos de corrupção porque existem iguais. A questão é esta. Vou-te dizer isto straight up. Eu acho e concordo quando vocês dizem que o PSD se esforçou para tirar o país de onde estava. Agora eu também te digo uma coisa. As medidas foram muito duras, meu. Demasiado duras. Houve muita gente a passar fome. O país esteve tão mal durante essa altura estás a perceber e não me venhas dizer que foi só por causa da crise mundial porque não foi só por causa da crise mundial, meu. Porque nós literalmente demos o cu à troika, meu. O cu completamente, meu. Estás a perceber? Nós ficámos sem nada, meu. Teve o menos os meus pais sofreram cortes absurdos. Tipo toda a gente o Iva estava ueda alto. Estava tudo ueda caro. Era tudo ueda caro e nós recebemos ueda pouco. Portanto, pá, e depois veio-me com a história do teve que ser. Teve que ser porquê? Porque tínhamos dúvida. Porque tínhamos dívidas. Pá. É pá, não faz sentido. Não faz sentido. Os meus pais são funcionários públicos e agora vou dizer uma coisa. Tu estás-me a dizer que os funcionários públicos trabalham 35 horas por semana. Eu vou dizer uma coisa. Os meus pais são professores. Os dois. E eu vou dizer isto. Os meus pais dão aulas praticamente o dia inteiro. Ok? É verdade que têm dias em que só dão aulas à tarde e têm dias em que só dão aulas de manhã. Mas eu vou dizer uma coisa, mano. Eu nunca vi um funcionário privado, salvo raras sucessões, obviamente, a vir para casa e ter que ver testes. Porque é sempre a mesma conversinha, mano. Toda a gente tem toda uma opinião sobre tudo que os outros fazem, não é? Pá, os pessoas são uma merda porque trabalham moeda pouco. Claro que há pessoas que não fazem um caralho. Claro que há. Agora, vocês generalizarem e dizerem e dizerem que eles não fazem nada é ridículo. Mano, os meus pais trabalham que se farta. A minha mãe trabalha que se farta. Estás a perceber? Mano, tu és de Ivela Parientão. Eu sou youtuber, streamer, rapper, apresentador e sabes quantas horas é que eu trabalho por dia? 12, puto. 12 por dia. Faz as contas à semana quanto é que essa merda não dá e se eu preciso ainda trabalho aos fins de semana. Estás a perceber? Percebes o que eu estou a dizer? Mano, as pessoas trabalham o tempo que trabalham. Ponto final. Percebes, eite? Estás a ver, mano? Pá, eu acho que isso aí é estúpido, mano. Acho que é estúpido, meu. Porque ninguém sabe quanto é que as pessoas verdadeiramente trabalham. Porque não é parte dos funcionários públicos que ele leva trabalho para casa. E agora vou dizer uma coisa. Pá, eu conheço casos de funcionários públicos que fazem atendimento ao público. Por exemplo, as pessoas que fazem atendimento nas delegações do IMT, por exemplo, que levam concarradas de pessoas todos os dias a irem para lá chatear-lhes os cornos. As pessoas que trabalham nas finanças, por exemplo. Mano, estás a perceber? São ambientes altamente tóxicos. Parabéns! Para estar a trabalhar todos os dias. Hosti, já que estamos a falar do tema, queria que disseste esta imagem e desse a tua opinião. Pá, tu trabalhas não sei quantas horas, provavelmente por dia e esforças-te imenso para o teu trabalho, que é ser developer, mas tu também gostas do que fazes. Correto? E escolheste esse trabalho por algum motivo foi. Não te candidataste a um cargo público por algum motivo foi. Correto? Agora, man, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre disse isto e vou continuar a dizer. a igualdade não funciona em nenhum sistema. Se me disseres que a equidade funciona, aí concordo contigo. Igualdade não funciona em sistema nenhum. Porque, imagina, tu vais avaliar qualquer uma dessas pessoas e vais dizer não, este gajo trabalha não sei quantas horas porque faz um trabalho... Imagina, tu consegues dar, tu consegues dizer então vamos fazer isto para ter a igualdade que tu tanto dizes. Correto? Imagina, vais pôr um gajo nas obras a trabalhar 40 horas por semana e vais ajudar as mesmas horas a um gajo que é... Sei lá, meu, fiscal da câmara. Achas isso justo? Um gajo que trabalha nas obras ter as mesmas horas... Nas obras trabalhar as mesmas horas com o fiscal da câmara? Percebes o que eu estou a querer dizer? Percebes onde eu quero chegar? Ou a meteres um contabilista a trabalhar as mesmas horas com um gajo que... Sei lá, men, tem... faz turnos de segurança, por exemplo? Faz sentido, meu. Trabalhos diferentes exigem horários diferentes, mano. Esse tipo de pensamento não faz sentido nenhum. Percebes? Se me disseres equidade, aí faz sentido que é dentro daquilo que é aqueles trabalhos arranjar uma fórmula que faça com que seja justo para toda a gente e que não haja ninguém a trabalhar que nem um cão. Percebes? Eu, por exemplo, eu trabalho que nem um cão mas também lá está, eu não tenho um horário não há ninguém a dar-me palmadinhas nas costas e a dizer-me Txi, vais ter que trabalhar menos porque estás a trabalhar demais e apagar-me o facto de eu não poder trabalhar a mais. Percebem? pronto, controladores aéreos é um bom exemplo nesta questão. É um bom exemplo. Mas a questão é essa. Isso nunca vais atingir essa igualdade social. Percebes, Rui? ao contrário dos privados mas ao Prox agora vou dizer uma coisa não é uma escolha de cada um estar no setor privado ou público. Esqueci-me do link na doação anterior. Porquê que não foste? Porquê que tu não te candidataste? Porquê que tu não estudaste e te candidataste a um cargo público? Eu também te vou dizer uma coisa os funcionários dos privados também não têm que andar a correr o país inteiro em concursos, mano. Por exemplo, vamos falar da polícia. Vocês querem comparar um gajo que trabalha no setor privado que recebe um contrato daquela empresa de empresa X e trabalha naquele sítio o tempo todo e que escolhe trabalhar naquele sítio e querem compará-lo a um agente da autoridade que é obrigado a ir para o caralho mais velho porque trabalha no setor público. Vocês querem comparar esta cena, meu? É que isso está mas chatear legitimamente. Isso não faz qualquer tipo de sentido, meu. Porquê que vocês fazem essas comparações? Porquê que cada pessoa puxa a brasa à sua sardinha, meu? Parem de fazer isso, meu. Pensem como comunidade pensem que toda a gente tem um senão existe um senão para tudo, meu. Percebem? Percebem o que eu estou a dizer? Existe um senão. Cada pessoa vocês não têm que se manifestar contra os outros trabalhadores ganharem aquilo e vocês não ganharem. Vocês têm que se manifestar é por vocês, meu. Pá, não faz sentido, meu. Eu acho que não se pode comparar estas merdas, meu. Porque não consigo. Sou professor e não consigo entrar há cinco anos. Daí trabalho no privado porque não consigo escolher o público. Ok, Chacal. Agora vou-te colocar esta questão. Há alguma razão por não conseguires trabalhar no público? Qual é que é a razão particular por não conseguires trabalhar no público? O que é que te faz não conseguir trabalhar no setor público? É porque não há vagas para ti? Espera. Fiz um concurso público para a Assembleia da República. 21 vagas. 1800 candidatos. Cheguei ao quarto teste passados dois anos de concurso e eliminaram porque ainda sobravam 200 e eu estava na... Pá, Otáquara. Teve de ir para Aveiras de cima. Eu sou de Amarante. Pá. A minha mãe nos primeiros anos de profissão teve que ir para Mértola e ela é de Lisboa. Sabe onde é que é Mértola? Há aqui algum além de Jeane? Que saiba onde é Mértola? Mértola. Não, não deve continuar, Diogo. Antes, pelo contrário. Pronto, o Rui... Sabes onde é que é Mértola? Não sabes, Rui. Pronto. Pá. Agora pensa em uma pessoa que é de Lisboa ter que ir para Mértola, meu. Pá, uma coisa é uma pessoa de Mértola em tudo, especialmente em salário. Pronto. Pá, o Chacal está-me a dizer isto? Não sou eu. Ok? Agora, pá, vamos ver, meu. Ah, oite, mas a questão... Mas isso foi uma opção tua. Correto? Tu quiseste vir para Lisboa, meu. Tu não quiseste vir para Lisboa. Eu também acho que o Estado não deve sempre tudo a toda a gente, mano. Eu acho que o português tem essa mentalidade, mano. Eu acho muito que o português tem essa mentalidade. Não. Não quiseste vir para Lisboa. Vieste porque foste obrigado a vir para Lisboa. Man, eu vou-te ser sincero, oite, eu podia estar... Eu vou-te dizer... Era ficar desempregado em casa. Ok, então vou-te dar a minha solução. Então, mas tu não trabalhas a partir de casa, oite? É isso que eu queria perceber. Não estavas a dizer que eras de Ivela para ir trabalhar a partir de casa? Ou tens uma sede e tens que lá ir? Pá, man, mas isso... Oite, a questão... Não, não somos loucos, bro. A questão é esta. A questão é esta. O teu trabalho, tu sabias que com esse trabalho muito provavelmente não ias conseguir arranjar emprego na tua... na tua área de residência, puto. Tu não sabias isso quando estudaste para isso, mano. Onde é que tu... Desculpa, mãe, tu estares a fazer estas questões pessoais, mas onde é que tu tiraste o teu... Onde é que tu... Onde é que tu residias? Quando eras... Quando eras... Quando eras... Novo. Não, mano. Há escolas por todo o país. Percebes? Há escolas por todo o país. Por que é que eles vão te saber isso? Podem ter sorte e ficar na área de residência. Ok, no fundão. Tu sabias que não iriam existir empresas de developing no fundão. Correto? Quando estudaste para isso. Eu vou-te dar o meu exemplo que é o exemplo exatamente contrário ao teu. Que é... Todas as rádios onde eu quero trabalhar estão em Lisboa. Todas. Todas as rádios em que eu quero trabalhar estão em Lisboa. Eu podia ter ido trabalhar para uma rádio fora de Lisboa. E provavelmente arranjava trabalho. Provavelmente arranjava trabalho. E sabes o que é que eu fiz? Não fui. Foi uma opção própria. O que é que eu fiz? Fiz o meu próprio emprego. Pronto. Também podia ter feito aquilo que tu fizeste e saia daqui e ia fazer qualquer merda. Tipo, ia trabalhar numa rádio qualquer no caralho mais velho e decidi ficar aqui. E porque as verdadeiras oportunidades para mim estão em Lisboa. Não estão fora de Lisboa. Existem oportunidades fora de Lisboa mas não são aquelas que eu quero. Percebes? Pronto. Mas é uma opção própria. Percebes o que eu estou a dizer? Quando vão estudar também sabem que pode não haver escolas para os acolher. É igual. Eu não acho que seja necessariamente igual. Pois eu também acho que as pessoas não querem que tu por exemplo é isso que estamos aqui a discutir. Os pessoas não estão a dizer que tu não deves ter a oportunidade para trabalhar na tua área de residência. Ninguém está a propor que o pessoal do setor privado tenha menos tenha menos eu não concordo que seja igual pá não concordo que seja igual meu porque imagina no caso das pessoas é um concurso público não é uma coisa que está na decisão deles no teu caso é uma coisa que está na tua decisão que é envias 50 currículos a empresa aceita-te ou não e tu decides no caso dos professores eles são colocados onde dá percebes e tem que gerir isso portanto é diferente meu em Portugal em Portugal em vez de pedirem por melhores condições pedem para os outros terem pior é um bocado de realidade aqui um debate parlamentar era fixe pá era fixe se é para ser um privado que diz faço melhor é este o problema enquanto nós pensarmos como o Sereno vai estar tudo igual que é o meu sonho é trabalhar no setor público há vida mais facilitada que essa? sabes qual é o meu sonho o Sereno? é trabalhar no setor privado há vida mais facilitada do que essa? recebes muito mais do que no setor público não tens que descontar valor de-os é que vamos ficar aqui o dia todo se formos com esta conversa sempre estivemos sempre com estas merdas de conversas vamos estar sempre assim meu olha o meu sonho era não ser um freelancer há vida mais facilitada do que essa? pois há um gajo qualquer que diz ah o meu sonho era ser youtuber o meu sonho era ser komochi há vida mais facilitada do que essa e pronto e vamos estar todos aqui na mesma eu posso dizer eu trabalho 12 horas por dia eu edito vídeos de manhã à tarde estou em stream 3 horas ou 4 à noite estou outra vez 3 horas durante a tarde desde que acaba stream até ao jantar estou a editar vídeos outra vez quando acaba stream às 11 da noite estou a editar vídeos outra vez vou-me deitar às 1 da manhã acordo às 9 no dia a seguir para voltar a fazer o processo todo outra vez isto nem sequer é saudável ok? thank God que eu tiro os fins de semana porque houve alturas que eu não tirava os fins de semana e já cheguei a trabalhar o fim de semana na mesma com este horário portanto man há sempre um gajo que me vem aqui dizer olha se tu não fazes um caralho estás sentado o dia todo nessa cadeira a jogar videojogos e a falar sobre merdas pá percebem o que eu estou a dizer? é só isto pronto o Pilocas mais uma vez teve uma contribuição fantástica para este debate que estamos aqui a ter e diz o seguinte encerro o debate com esta incrível frase o que importa é ter saúde adeus amigos foi divertido viva a anarquia sejam felizes caralho com isto ele acabou de não dizer absolutamente nada não fazer um único ponto não fazer passar um único ponto de vista e não contribuir em nada para esta conversa pronto e é assim que se vai e vai e vai vai-se embora como se tivesse toda a razão do planeta terra para ele estão a ver? e pronto e é assim isto é Portugal o Pilocas é o português típico é o português típico não o que é Diogo? blasfémia do caralho mano estar sentado a falar e a jogar cansa cansa estar a fazer live streams cansa para não sei quantas pessoas alguma vez puto alguma vez é o mesmo que andar a fazer guiões para programas e se cansa alguma coisa? achas? o que cansa é andar a ser contabilista o que cansa é andar nas obras a acartar com maltes por acaso isso cansa mais quer dizer cansa mais fisicamente psicologicamente não sei é um bocado lá está isto depois vamos comparar o burro com o cigano não tem nada a ver meu é pá olha é o que eu digo Marnes é o que eu digo vai haver sempre gente que vai discordar mas estas coisas são boas meu porque vocês têm voz e eu tenho voz porque eu estou a ler aquilo que vocês estão a dizer referendo para criar o sindicato nacional dos streamers era necessário às vezes puto faça a mínima ideia gueto faça a mínima ideia que o público tem mais vantagens sobre o privado começando nas horas de trabalho 35 vezes de 40 e no maior salário mínimo ó picaminho agora vamos ver uma coisa é assim tem essas vantagens a mais correto? agora vou-te dizer eu isto se tu tivesse um país que tivesse um governo que tivesse todo um orçamento para cumprir todo um conjunto de pessoas que apoiam e que trabalham no sentido de fazer com que esse país ande para a frente e depois teres um conjunto de pessoas que têm negócios privados quem é que tu escolherias apoiar mais? as pessoas que trabalham diretamente para ti ou as pessoas que trabalham em função dos seus negócios? fez silêncio quem? se vocês tivessem um governo que tivesse vários trabalhadores que trabalhassem para continuar garantir a boa a boa continuação a continuação deste país e há vem outra vez com a conversa da IDSM eu já expliquei com os trabalhadores os funcionários públicos descontam de caralho para a IDSM mas eles acham que não eles acham porque eles pagam serviços mano eu vou-vos ser sincero há imensas empresas que oferecem um seguro de saúde portanto eu não sei é pá ao início não foi propriamente boa mas agora respeitam e está tudo tranquilo pá sei lá desde que eu ganho dinheiro que atualmente não ganho assim tanto mas pronto já ganhei mais e a desvantagem de ter este trabalho é essa é que nunca sei o que é que vou ganhar olha eu digo-vos uma coisa malta eu estou a adorar ver-vos a discutir agora vou fazer como vocês todos e vou puxar a brasa à minha sardinha eu estou a adorar a ver-vos a discutir esta cena toda de ai não mas no público eles ganham mais do que eu e trabalham menos ai não mas nós no privado temos não sei o que não sei o que ai não eu estou a adorar a ver-vos a discutir essa merda toda tendo um salário ter um salário estável todos os meses vocês ao final do mês sabem exatamente o que é que vão ganhar e eu estou aqui sem saber um porro do que vou ganhar no final do mês eu não sei se vou ganhar 200 euros no fim do mês se vou ganhar 3000 portanto imaginem o trabalho espetacular que isto é estão a ver é incrível vocês chegarem ao final do mês e não saberem se tem dinheiro para pagar a puta dos jogos que vão comprar a renda as contas essa merda toda por escolha eu sou streamer por escolha mas lá está eu estou a puxar vocês não são trabalhadores por vossa escolha se formos a ver nós fazemos tudo por escolhas correto não é verdade não é verdade vocês não trabalham por escolha vocês podiam estar a receber do fundo de desemprego ou não não gasto dinheiro em gás óleo gasto na mesma porque tenho que ir e vir todos os dias pá a stream não é a minha única fonte de rendimento é óbvio que existe todo um conjunto de eventos e todo um conjunto de merdas que também me paga ok e o programa também me paga o level up mas isso foi tudo um conjunto de cenas que eu tive que arranjar para mim percebem não foi nenhuma empresa que me disse olha vais receber este x para estares a desempenhar essas funções eu vou-vos ser sincero meu eu em muitas em muitas situações e pá eu vejo que é uma cena que é pá que é consensual existe muita gente que faz o mesmo trabalho que eu e que concorda que preferia ter um salário estável por exemplo o Remedy foi para a Mixer com essa premissa porque sentiu que lá estava muito mais estável do que o que estaria aqui pronto percebem claro vão sempre haver queixas por toda a gente e isso não faz com que vocês tenham menos razão eu não estou a dizer eu não estou a dizer que a malta do público não tem razão para se queixar não estou a dizer que a malta do privado não tem razão para se queixar não estou a dizer que eu não tenho razão para me queixar todos nós temos razão para nos queixarmos agora o que é que estamos a fazer em vez de nos queixarmos para isto andar para a frente é a verdadeira questão que se faz aqui o que é que cada um de nós está a fazer em vez de nos queixarmos para isto andar para a frente pá olha eu também já fui desenterrar um baloiço aqui da minha casa para ajudar o meu pai toma pá quando tinha pai e 10 anos e desenterrei o baloiço estás a perceber e custou como ao caralho estava-me imenso não fui pago por isso sequer estás a perceber também já estagiei 6 meses sem receber um tosto ia para lá todos os dias e vinha trabalhava à noite ainda por cima sem receber um tostão pá e fui e vim todos os dias pá percebem o que é que eu quero dizer man todos nós já tivemos de merdas hardships na vida claro que há pessoas que passaram por mais claro que há pessoas que têm mais razão de queixa do que outras é sempre assim agora a realidade é esta meu calma percebem vocês não têm que mandar abaixo o outro para fazer valer os vossos pontos de vista é isso que eu quero é essa a mensagem que eu quero passar aqui entendem eu acho que nós ganhamos muito mais eu acho que nós ganhamos muito mais sem apontar o dedo a todos os outros e a lutarmos pelas nossas pelas nossas coisas pelas nossas causas e em vez de estarmos sempre aqui a dizer não tu és isto não sei o que é que tu fizeste não sei o que é que tu contribuíste o que é que não sei o que percebes nós estamos todos aqui a ter esta conversa mas verdadeiramente olha a coisa que já fizemos foi estarmos aqui a debater este assunto achas que podes fazer publicidade de roupa nas tuas lives posso tenho essa premissa porque eu gosto eu é que mando opa eu nasci em 93 eu também nasci em 93 tenho 26 sal grosso no Marcelo opa com isto tudo nem sequer vimos os os debates que era o que eu queria ver eram os debates estava aqui para ver os debates e não vi debates nenhum entretanto a minha namorada não me responde há não sei quanto tempo amor eu devo ter dito alguma coisa que a chateou aqui neste debate ela própria gosta de participar em debates e ainda não está a participar neste debate portanto estou um pouco confuso eu acho que ela está aí Sara amor participa aí no debate o que é que o Pilocas fez o que é que ele disse os gatos que não trabalham vivem nos bairros estragam esses bairros e não recebem salário mínimo esses são os dados e não são os trabalhadores isso concorda plenamente contigo Gonçalo eu sou de uma opinião eu sou de uma opinião que pode ser polémica não oh Pilocas eu não estou a dizer que tu és o típico português porque tu discordaste comigo meu tu discordaste de mim eu estou a dizer que tu és o típico português porque tu ainda não foste capaz de apresentar um único argumento meu tu ainda não apresentaste um único argumento meu literalmente bro e agora estás-me a dizer as pessoas estão fartas dos problemas da sociedade nacionalmente e mundialmente vêm para uma Steam para se divertir e esquecer o estado atual oh meu amigo tu tens um leque de streamers enormes enormes caramba não te agrada o tema e ver outro gajo vai vai-te embora puto porque é que tu tens que estar aqui a decidir o conteúdo que se deve fazer aqui ou estar-me a dizer o que é que eu posso ou não fazer mas nós estamos a debater isto não é importante não achas que é importante ter um debate aqui está no título as pessoas estão aqui porque querem certo? as pessoas estão aqui porque têm todas uma opinião e querem todas expressar um ponto de vista e nem sequer é nem sequer é uma coisa errada ninguém aqui está com uma opinião errada ou certa aqui as pessoas têm uma opinião pessoal todos nós temos opiniões diferentes aqui meu apesar de haver malta que concorda comigo em algumas coisas pode não concordar em outras meu pá é isso é certo obrigado tacuara thank you é pá é vamos começar a fazer isto todas as quartas-feiras eu até hei de fazer aqui hei de arranjar aqui uma uma espécie de background tipo na assembleia meto uma assembleia aqui meto-me em gringo de script e ficamos aqui a debater merdas vemos o plenário ouvimos o que estes gajos estão para aqui a dizer e debatemos as ideias que estão aqui a ser feitas o que é que me dizem? acham fixe não acham? achas que não não te pediam a JD Sports querem investir na publicidade na área de gaming achas que não te pediam patrocinar pá possivelmente mas a questão é lá está era preciso que alguém demonstrasse interesse entendes? imagina eu neste momento não tenho ninguém que me represente sou eu que me represente a mim mesmo portanto neste caso seria eu ou das duas uma ou sou eu que vou atrás dessas parcerias e isso nunca isso nunca dá certo porque pá sou eu que vou chegar lá no mail e digo olhem patrocinem-me e eles dizem ah tá bem pagamos 10 euros e tu fazes publicidade é isto que me vai acontecer se forem eles os interessados eu posso discutir valores aí digo-lhes olha vocês estão interessados em mim não estão? paguem isto ponto paguem este x agora se for lá eu chegar olha eu quero este x pá eles vão-me mandar à merda né pacto 1000 euros por mês era preciso eu ganhar essa merda se eu ganhasse essa merda oh não participo por votar no PSD e tu desconsideras a minha opinião estou a brincar não fico chateado oh choc eu estou a brincar contigo sabes que eu man eu estou a gente pode discutir podemos discordar nas questões políticas de cada um não é? eu posso dizer que não acho que o PSD tenha feito uma cena certa não estou a desvalorizar a tua opinião tu deste e aí foi diga em conta por ao lado da Venezuela é uma completa burrice espera sendo o Chile sendo o Chile um dos países mais desenvolvidos da América do Sul por ao lado da Venezuela é uma completa burrice isso acontece não é pelas zonas isso tem a ver com muita coisa de história estás a ver? isso é muita lição de história há muita coisa que vocês têm que perceber sobre os países nomeadamente os países da América Latina que muitos deles têm uma história de narcotráfico absurdo posso ter uma discussão? claro achas que não dá para chamar a atenção deles de uma forma indireta é pá Diogo sei lá mas eu não sou estás a ver sabes o que é que eu sinto hoje em dia e agora estamos a afastar-nos um bocadinho do tema central que é a política mas sabes o que é que eu sinto um bocado hoje em dia é que hoje em dia se tu não fores um instagramer tu não tens essas marcas a apostar em ti porque as marcas não sabem o que é que é tweets meu sequer a maior parte delas isto foi-me dito por uma pessoa que é a gente e em que eu acredito plenamente as marcas não fazem puta ideia quem são os streamers meu se tu não tiveses um instagram em que metas fotos com roupa da prozis e o caralho as marcas estão-se a cagar para ti meu literalmente se não te dirás fotos todos os dias com as marcas assim mano não adianta nada as marcas de gaming vêm as marcas de gaming têm essa noção agora as outras marcas de roupa e de produtos e não sei o que mano só os instagramers é que interessam apesar de se calhar os twitchers twitchers isto até me dá náuseas terem se calhar até mais views do que isso eu por exemplo vocês não acham que eu ia ser uma boa fonte de patrocínio agora já não tanto mas imaginem há uns meses atrás quando eu estava no meu pico de views eu estava aqui com mil e tal viewers no RP fazia reacts que chegavam acho quarenta e tal mil e cinquenta mil views à balda tipo todas as semanas tipo metia para aí um milhão de views no youtube só em reacts que tinham por acaso a minha roupa da stream imaginando que uma marca imaginando que uma marca dizia ah não o chi era fixe para meter tipo metíamos o chi a vestir sei lá man adidas em todas as streams todas as streams o chi vestia adidas imaginem o que é que não era um patrocínio para adidas ok eu estar aqui todos os dias com uma camisola de adidas a fazer uma live stream para mil e tal pessoas e estar aqui a mandar reacts para o youtube com quarenta e tal mil cinquenta mil views a adidas isso não era rentável para eles não era mais rentável do que ter uma gaja no instagram a vestir adidas para mil pessoas ou duas mil que meteram like naquilo percebem o que eu estou a dizer pá mas é o que eu digo ah wait a questão é essa sabes o que é que eu te digo estás-me a avaliar mal estás-me a avaliar mal porque imagina é assim eu gosto do que estou a fazer ok mas isto não é o que eu quero percebes eu já desde que comecei a fazer live streams e e youtube e etc que eu tenho um objetivo concreto que é ir trabalhar na rádio sempre tive esse objetivo pá ia de lá e parar já lá tenho um programa não estou lá diretamente não estou com um contrato na rádio mas quero ter um programa na rádio quero esse é um dos meus objetivos nem que eu consiga chegar nem que consiga chegar lá daqui a 30 anos tenho formação na área estagiei na área a minha tese de mestrado era na área e não consegui estás a ver agora estou a tentar enverdar por esse caminho de outra forma que é tentar conseguir ter números que justifiquem eu ter alguém ter um programa lá percebem pá eu gostava e digo-vos uma cena eu não é para dar cast às outras rádios de parte mas eu adoro a mega hits e a malta que lá está percebem mas isto também oito isto também vou dizer uma coisa tem um peso muito grande há muitas alturas em que é uma instabilidade absurda há muitas alturas em que tu te sentes desmotivado e imagina é um trabalho extremamente exigente porque enquanto se calhar um gajo que é contabilista e que passa o dia inteiro a ver e não desvalorizando os contabilistas atenção eu até me dava jeito de ter um portanto toda a gente tem um trabalho importante não estou a desvalorizar a única coisa que eu quero dizer é imaginando um contabilista passa o dia inteiro pá pronto ou um contabilista ou um calceteiro por exemplo o calceteiro passa o dia inteiro a pôr pedras no chão correto e a corrigir passeios vamos imaginar ok man isso não é um trabalho que exija uma criatividade absurda correto vocês em princípio tipo man vão fazer aquilo para o resto da vida o dia todo a vossa vida inteira certo um streamer youtuber rapper apresentador tem que ter um índice de criatividade tipo absurdo meu pá isto eu também pus a jeito na situação é uma realidade eu tipo ter estas merdas todas pus-me a jeito mas a realidade é que eu todo o dia tenho que pensar em 55 mil merdas ao mesmo tempo pá eu dou-vos um exemplo eu já ando para mandar um mail há bocado estava a telefone com a minha namorada e a Sara disse-me assim amor já ligaste a AOC e a ADX Racer já mandaste um mail a AOC e a ADX Racer para saber se tens alguma hipótese de ter algum patrocínio deles para um monitor ou uma cadeira e eu disse aí esqueci-me completamente portanto eu às vezes nem me lembro de mandar merdas que me interessem tipo interessa-me mandar estes mails e eu não me lembro de os mandar portanto vejam o quão preocupante eu hoje lembrei-me de mandar um mail à malta da Sony por causa da react do Harold e foi um milagre autêntico foi literalmente um milagre porque eu não me lembro de nada eu estou super à toa com a vida e eu tenho noção que este trabalho se for uma coisa que eu mantiver daqui a 3 ou 4 anos vai-me foder todo é pá mas é o que eu estou a dizer são coisas diferentes estás a perceber? é isso aí é aquilo que eu quero chegar percebes? é óbvio que um calceteiro tem um trabalho muito mais fisicamente exigente do que eu claro que é agora em termos de criatividade o meu trabalho é muito mais psicologicamente exigente do que o calceteiro estás a ver? em termos de criatividade ok? não vamos falar de esforço psicológico estás a ver? pá cada trabalho tem a sua exigência percebes? e eu acho que não se deve desvalorizar aquilo que cada um de nós faz porque todos nós fazemos uma coisa que à sua maneira é exigente percebem? metalarmos no telemóvel chacalaca vou dizer uma coisa sabes o que é a minha agenda? eu sou um gajo que já é desorganizado por natureza mas sabes o que é a minha agenda do telefone? é as datas de saída dos jogos e eu esqueço-me de maior parte delas e tenho lá a merda dos alarmes percebes? a PC Digas está a postar nos youtubers gamers pá eu já lhes mandei um e-mail há 2 ou 3 anos atrás já lhes mandei um e-mail há 2 ou 3 anos atrás a resposta deles foi vamos analisar a situação analisaram a situação e disseram olha de momento não estamos interessados e eu ok depois fui super correto disse olha se tiverem alguma vez avisem-me eu também gosto muito da PC Diga e vou lá sempre sou um cliente muito habitual e até digo há muita malta lá na PC Diga cada vez que eu lá vou que me conhece a malta que lá trabalha já houve algum contacto da parte deles para me patrocinarem? não pá mas é uma escolha deles em termos de marketing pronto pá eu também gostava muito de ser patrocinado por uma loja de informática era o meu sonho legitimamente agora tem que haver interesse da parte das lojas de informática meu e não há claramente não há eu não sei se é a minha stream que não não lhes agrada pá não sei meu não sei percebem? pá mas também não estou eu não posso estar aqui à espera que tudo me caia do céu percebem? não posso meu eu tenho que me mexer de alguma maneira e programas como o Level Up e isso tudo são as minhas iniciativas para me mexer e isto que está a acontecer agora é uma iniciativa minha para me mexer pá eu qualquer dia desisto desta merda e vou para político pronto depois vou lá estar na assembleia liga stream na assembleia olha o que estes gajos estão todos aqui a fazer eu estou aqui com uma câmera a falar para vocês ponho o microfone assim de parte estou ali a falar baixinho convosco a ler os vossos comentários no chat se eu tiver alguma intervenção digo aqui o chacalaca disse que o PS não fez um caralho durante não sei quantos anos é isto que eu vou fazer na assembleia não era fixe era brutal era lindo pá pronto qualquer dia pensem em enverdar por esse caminho e posso estar ali a streamar na boa que ninguém nota muito provavelmente estão a ver é isso vamos ver pá vou ter que mandar uns mail se não tem dinheiro para os investimentos que tem de fazer para a manutenção que tem de fazer é jogar é jogar não é jogar ser um privado vamos dizer vamos só aqui ter uma reflexão todos juntos quantas pessoas é que estão aqui eu preciso de ter neste momento o contributo de toda a gente que está nesta stream toda a gente que está nesta stream eu preciso do vosso contributo quem é que aqui acha que nunca se fez uma LAN de CS 1.6 no parlamento quem é que aqui acha que nunca se fez uma LAN de CS 1.6 no parlamento acham que nunca houve uma única uma única iniciativa no parlamento para se jogar CS 1.6 é que eu acredito depois do que eu vi eu acredito plenamente que já tenham havido deputados que fizeram uma LAN uma LAN party dentro do parlamento a jogar CS quem é que aqui consegue dizer a pé juntos vamos reformular a pergunta parabéns parabéns ti sempre achei que pessoas como tu influencers streamers youtubers etc têm o dever de relembrar a todos os deveres cívicos falarem do futuro do país falarem sobre temáticas fundament tais para a evolução da nossa sociedade obrigado man obrigado eu pelos 5 euros killer e obrigado eu por cá estares a participar ativamente nesta questão não tens nada que me agradecer eu faço aquilo que eu acho que é um bom rumo para o meu conteúdo mas agora a questão é esta quem é que daqui consegue me dizer a pé juntos que nunca se fez uma porra de uma LAN party de CS nos anos todos de parlamento ok quem é que acha aqui que nunca se fez uma LAN party de CS lá se já houve deputadas a fazerem manicure achas que nunca houve um deputado que instalou o CS 1.6 no CS o CS 1.6 no parlamento e jogou a LAN man Jesus fucking Christ guys é extremamente provável imaginem imaginem que eles já jogaram eles podem ter jogado Minecraft imaginem eles podem ter jogado tudo como é que CS 1.6 ou até mesmo FM imaginem as ínfimas possibilidades das coisas que eles tiveram lá a fazer meu tem as pessoas à espera meses por uma cirurgia meses por uma consulta se vier um privado dizer eu faço a gestão do hospital reduzo as listas de espera já são dez e meia meu eu tive aqui duas horas a falar sobre isto e aí Vale-me Nossa Senhora, puto. Vamos ver casados à primeira vez.